Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos dar em sequência a uns vídeos que a gente já fez aqui sobre jogos que não valem o din-din que eles são cobrados. Por algum tipo de motivo, esses jogos estão mais caros que o comum, ou o custo-benefício dele é totalmente descrepante, que não faz o menor sentido. Você olha pra pessoa e fala, por que que estão cobrando isso aqui nesse jogo, sabe? Então temos jogos populares, jogos não tão populares assim, que você vai ver, você vai entender, a gente vai explicando aqui. E então antes de começar o vídeo, você já sabe, você pode deixar aquele likezão, se inscrever no canal pra ajudar a nós, por ser bocadinho está aqui do nosso lado, e o muchachos vem comigo pro vídeo, porque a tristeza é grande. Então, né, a Square é bem conhecida também por vender alguns joguinhos delas bem antigos, com preço um tanto alto, sabe? E eu não entendo por que que ela faz isso, né? Porque, você já sabe, né, querendo ou não, os softwares aí, Jack Sparrow Operatation, eles são uma competição. Se você vender muito caro, ainda mais no PC, cara, isso acaba nem valendo tanta pena, pelo menos eu acho, né? Mas é um dinheirinho à toa ali que eles ganham. Enfim, né, eu lembro que um tempo atrás eu questionei o preço do bando do Final Fantasy, do 1 ao 6, que custava quase 300 reais, velho. Muito caro pra joguinhos do SNES, né, muito antigos aí, Final Fantasy. Mas, enfim, eu não vou considerar esse bundle em si, e sim eu vou considerar alguns jogos separados. Você compra separados do bundle, que o preço não faz o menor sentido e não vale a pena, sabe? E são dois jogos em específico, o Final Fantasy 3 e o Final Fantasy 6. Ah, eu acho que o 4 ou 5 também tá isso aí. 70 reais que tá custando esses jogos. Enquanto, por exemplo, o primeiro, o Final Fantasy, ele custa 45 e o 2, 45. Que ainda eu acho meio caro, mas enfim. Né, 70 reais que você paga em um jogo indie, você compra Hollow Knight, já falei aqui, acho que já chegou a promoção de 13 reais. O preço full dele, por exemplo, é 30 reais. Você tem outros jogos indie aí muito bons, inclusive. Até jogos um pouco mais antigos, que tem um preço mais justo. E o Final Fantasy não, 70 reais pelo Final Fantasy 3. E por que que isso não faz o menor sentido? Porque o Final Fantasy 3, o remake dele lá, 3D, tá mais barato que esse. Esse Final Fantasy, ele tá o maior, né? O preço mais alto que o Final Fantasy 14, que é o MMO ali do Final Fantasy, da Scrum. Que tá 52 reais. Então, tipo, o Final Fantasy 3 tá mais caro que o remake do 3, que é a versão que vem pro DS e agora vem pro computador, que é aquele 3D. E tá mais caro que a versão do Final Fantasy, tipo, 14 online, sabe? Faz sentido? Não faz sentido. Até mais caro que o Final Fantasy 15, em promoção. Ele tá em promoção agora, 62 reais. Ou seja, você vai comprar um jogo Final Fantasy 3 fora de promoção, ele tá caríssimo porque ele tá mais caro que o último Final Fantasy que saiu. Então, não faz o menor sentido o preço desse Final Fantasy antigo. E a Scrum mete a mão na nostalgia também, como uma outra empresa faz, né? Então, realmente, é um preço caríssimo pelo valor que ele cobra. O 6 também, embora seja um dos melhores ou o melhor Final Fantasy de todos, ele é muito antigo. Ele não vale esse atenta pila, velho. Nunca, nunca vai valer esse valor. Óbvio que em promoção esse valor tende a cair bastante, mas eu não sei quanto vai cair em promoção. É muito caro, muito absurdo isso aqui, sabe? E, em sequência, nós temos mais um jogo da Square, que é o Valkyrie Profile. Que esse jogo aí, lá do Playstation 1, que era em 2D, muito bonito a pixel art dele, ele saiu pros mobiles, ele saiu pros mobiles, pros celulares. E, cara, eu também sempre critiquei o preço da Square nos jogos de celular. Não sei porquê o negócio é absurdo de caro. Esse jogo é muito bom. E como eu queria ver aí um remaster delezinho vindo aí pras gerações, mas que fosse um preço justo, né? Porque nos celulares tá custando 100 reais esse jogo. Você tá ligado que é um jogo de Playstation 1 custando 100 reais numa versão mobile, reciclada. Sabe que isso é muito estranho. Ah, mas é um jogo bom e tal. Você quer um jogo bom, que é muito mais popular que o Valkyrie Profile? Castlevania Symphony of the Night, que custa apenas 16 reais. Que é da mesma geração de consoles? Então, né? E olha que a Konami é meio zonheira também, né? E esse preço tá muito bom no Castlevania. Então, cara, não faz o menor sentido também. Outro preço aí que é absurdo de caro. Tanto no iOS, tanto no Android. Sem pila no jogo de Playstation 1, né? Que é quase o preço de um lançamento de alguns indies. Realmente isso daqui é fora da caixa. É absurdo total. E não faz o menor dos sentidos, cara. Battlefield é um dos jogos aí, né? De FPS muito populares. Hoje já estamos aí no 5. E também teve aí o BF1 que saiu, enfim. O que nos justifica, né? O Battlefield 3, que é um jogo de 2011. Hoje está custando aí na Steam 200 reais. O pacote completo dele. 200 reais no Battlefield 3. Isso é surreal. É um jogo que já não... Tipo, já é muito velho, né? Já tem mais de 3 jogos. Ou 3 jogos aí. Que já lançaram depois dele. Para esse jogo está o preço de quase um... É um full price, né? Eu acho que nos PCs é mais ou menos esse preço que chega um full price. Por full price. Mesmo sendo a Premier Edition. Não vale isso aqui, né? E na Steam, inclusive, as análises deles estão até um tanto baixas. E a maioria é justamente reclamando desse valor. É óbvio que, se você for esperto, você não vai pagar esse valor. Você pode assinar o Aplay. Você pode ver uma promoção. Acredito que até na hora você já deve ter tido isso aqui por preço de banana. Eu acho que já deram de graça. Ou foi o 4? Eu não lembro. Eu sei que já deram de graça alguma vez também. Se você for esperto, você não paga esse valor. Mas avaliando pelo valor que eles estão tentando cobrar na Steam. Não justifica esse preço. Definitivamente é um preço muito abusivo. Muito acima do que é o jogo. A data do jogo. Tudo do jogo ali. Não vale esse valor mais. É um jogo que já deveria ser vendido, sei lá. 40 pila. E às vezes mais barato se bobear. Eu nem sei como é que está a questão de público desse jogo. De servidores, né? Que ainda pode ser ainda que estejam um tanto baixas. Porque já é um jogo mais antigo. Embora acho que ainda deve ter muita gente que joga. Não tem todas essas questões para você avaliar. Para pagar 200 pila num joguinho desse. É muita loucura nessa sessão da tarde. Não dá. Não tem condição. Agora vamos para o absurdo dos absurdos. Você está vendo esse jogo colorido aí. Bonitinho, né? O nome dele é Roller. Esse jogo aí você passa controlando uma bolinha ali. Por obstáculos. Você vai andando ali. Você tem que ir controlando. Deixar ela cair e tal. Tem vários obstáculos e tal. Um jogo ali, né? Definitivamente simples. Você vê um jogo desse. Geralmente, tem jogos parecidos desse na Steam. Que ou está de graça. Ou está um 2 reais. Um dólar. Sei lá. Está muito baratinho, né? Aí você vai tentar adivinhar. E qual será que eu falo desse jogo aqui? Para ele estar aqui como um jogo caro. Será que estão vendendo esse jogo por 100 pila? Porque é um jogo mega simples. Ou por 200 reais? Que já seria um absurdo vender para um jogo simples desse. Então, ele está custando mil trezentos e cinquenta reais. Mil trezentos e cinquenta reais. Não sei por que está esse valor. Tem um outro jogo chamado Fright do mesmo desenvolvedor. Que está esse mesmo preço. O que me levou a criar a teoria de quê? Esse cara colocou o jogo no Steam. Acho que ninguém pegou. Ninguém quis. Ele chegou e aumentou o preço para parar as vendas. Tipo, ah, ninguém vai comprar isso aqui. Eu não quero mais vender. Mas não sei por que ele não removeu da Steam. Ele deixou lá o jogo por um preço altíssimo. Que é provavelmente para dar um lock. Para ninguém comprar, sabe? Você pode comprar e ganhar. Economizar setenta por cento se você comprar o Roller e o Fright junto. Que aí ele sai por apenas... Por apenas... Mil e duzentos reais. Então fica bem baratinho, eu acho, né? Você vai levar dois para o preço de um. Acho que vale a pena aqui, né? Só mil e duzentos reais no joguinho de bolinha. E no outro jogo aleatório de ficar andando em corredor e procurando livro. Pois é. Meio esquisito, né? Meio esquisito. Meio esquisito, um jogo muito simples por esse valor extremamente absurdo. E o estranho é que existe aí uma análise em português ainda. De um brasileiro que colocou lá falando sobre dificuldade do jogo. E que me leva a crer que provavelmente, né? Se foi em 2018. Então provavelmente o preço do jogo, ele era gratuito a um preço normal. Então uma pessoa deixou a análise lá. Porque eu não acredito que alguém tenha pago mil e seiscentos, mil e trezentos pila nesse jogo, né? Porque aí o cara tem que ser neto ou filho do Bill Gates ou alguma coisa do tipo. Porque não é possível. Enfim, galera. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desses joguinhos maravilhosos e baratos aí. Qualquer um compra dois, três, né? De uma vez. Que é muito barato. Enfim. Eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no papo. É nóis. E fui!